Oi, meus amor! Meus amor, antes de vocês verem a segunda parte do vídeo da visita que teve aqui em casa, eu quero falar pra vocês, meus amor, da lingerie web, meus amor. A lingerie web, meus amor, tá com várias novidades pra você que quer revender, pra você que quer trabalhar por conta própria, ganhar um dinheirinho extra. Por quê? Porque a lingerie é uma coisa que vende muito, é igual pão, né? Ninguém fica sem, então tem que estar sempre renovando, a gente tem que estar sempre renovando o guarda-roupa íntimo e tá cheio de novidade pra gente, meus amor. Olha, que lindo, eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês mais algumas novidades, mas tem muitas outras lá, tá, no site. Você entrando no site, você vai ver cada coisa. Olha esse sutiã, Esse sutiã que vem sem a calcinha, ó, como junto, não é? Ó, olha que sutiã bonito, marrom e lindo, olha. Olha que sutiã, meu Deus do céu. As lingerie web, gente, nem sempre a gente compra, né? Eu, por exemplo, nem sempre compro. Mas vocês que gostam de estar sempre renovando, olha que sutiã pra vestir bem, gente. Eu adoro esse sutiã que ele separa seu peito aqui no meio, ó. Ele não sai juntando tudo. Olha que sutiã bonito. Bem desenhado, olha. Um bojo bem redondinho, que dá um formato lindo no seu seio. Eu amei. E vocês vão amar também. Vai lá pra vocês dar uma olhadinha, tá? E outra coisa, gente. A lingerie web, ela tá fazendo uma promoção que é assim, ó. Quem comprar pelo meu canal, quem comprar pelo site que tá no meu canal, aí vai ganhar de brinde um bebidol, tá? Primeiro você tem que fazer a sua compra, finalizar a compra, pagar, ir no zap que tem no próprio site, porque tem o zap no site. Aí você vai pedir o seu bebidol e falar que comprou esse bebidol que fez as suas compras pelo meu canal. Aí você ganha um brinde que é o bebidol, tá, meus amor? Muitas novidades, gente. Agora eu vou falar com vocês. Preço bom. Preço bom. Qualidade em primeiro lugar, tá? Porque é muito reforçado. O sutiã. Olha esse aqui. Olha esse todo bordado, todo trançado aqui na frente, ó. Você, mulher, que gosta de ter novidade íntima, olha aqui. Isso aqui é GG. Olha que coisa linda. Só tem coisa boa na Langerie Web, meus amor. Vai lá pra vocês conferirem, tá? Olha esse aqui também que eu quero mostrar pra vocês. Quer ver? Gente, quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro rápido? Quer conseguir um dinheiro rápido? Vende Langerie. Olha isso aqui. Olha a parte. Nossa, que lindo. Olha aqui. Que coisa linda. Ainda tem etiquetinha atrás. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Vou mostrar o sutiã desse conjunto. Ó. É lindo mesmo. Ele é pelo. Eu acho que ele tá de cabeça pra baixo. Olha que lindo, ó. Ó. Isso aqui é praticamente pra moça assim, magrinha, que tem pouco busto. Ele já tem até um enxerpozinho aqui, ó. Gostaram, meus amor? Então vai lá. Entra no site. Vai visitar. Vai lá fazer suas compras pra revender, tá, meus amor? Vai lá que tem muito... E tem tido muito acesso. Agora é só vocês começarem a comprar, tá? Ó. Beijo pra vocês, meus amor. Os amor já tão loucissando. Você gostou da comida, magrinha? Adorei. Nossa, a comida é de aqui, né? Nossa, adorasse. O tempero. Amor, é o cheque mate, né? Eu já tive aqui o nome dele. Tá bom? Vou gravar no seu almoço, depois a gente vai falar mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meus amores, acabamos de almoçar Tá todo mundo satisfeito É, mano, tô satisfeito Gostou, é muito Gostou, é muito Maico, Maico Gostou, Maico? Olha, gente, gente, vindo a ele Que gostaram da comida daqui Comida simples e deliciosa Agora nós estamos indo, meus amores Beijo pra você, meus amores Não está nada, beijo Oi, meus amores Meus amores, voltei aqui Voltei pra falar com vocês, muito emocionada Até, porque eu não esperava Eu não esperava Acontecer o que aconteceu agora Que eu conversando aqui com a Márcia Ah, meu Deus, eu tô muito feliz Eu tava falando com ela Que eu queria Dar uma lembrancinha pros meus amores Que vêm no meu aniversário Mas a gente tava conversando normal Eu não pedi isso pra ela Eu não pedi isso pra ela Eu tava falando que a gente é amiga Eu falo Eu sou muito espontâneca Então eu falando com ela Aí eu tava olhando Essa loja aqui, gente Gerosa Gerosa que tem saponetinho De tudo que é tipo Que eu queria dar lembrancinha pra vocês, meus amores Que veio no meu aniversário Pois a Márcia e o esposo dela E a Yasmin vai presentear vocês, meus amores Porque a Ruby merece Aí, viu, meus amores? Aí, então, nós vamos ver a lembrancinha Ai... Meus amores, já escolhemos tudo Agora vocês só vão ver No dia do aniversário A surpresa Pra vocês, meus amores Que vai estar lá em casa Tá? A Márcia tá aqui, ó Já comprou uma lembrancinha pra vocês Com muito amor Né, Marcinho? Com certeza Já compramos pra vocês Eu falei, vou dar um... Meus amores, todo mundo com vergonha Aí na loja Ninguém quer aparecer no YouTube A outra ali tá... A outra ali tá vermelha, ó Linda, linda, com vergonha Me poupa, né, meus amores? Tchau pra vocês, meus amores Tchau Obrigada A Júlia... Ai, as minhas aí Bora Meus amores, tá degustando o queijo com pão Que a Márcia trouxe o... Patrick Mike Eu, o Mike Você não lembra que o Mike é Patrick, meu Deus Eu, eu... Hum... Hum... Você faz um pouquinho de cola? De maquiagem Que é? Porque eu faço maquiagem Mas ela, ela tem o tipo Ela tem o jeito Que queijo bom Meu Deus, que queijo Hum... Pate do céu Olha esse queijo Não Muito bom Meu Deus do céu Pate Pró queijo Saboroso, né? Tem diferença mesmo o queijo em Minas É É outra coisa Tem diferença sim Ah, da próxima vez Eu vou trazer a linguiça Ah, é? Ah, meu Deus Nós vamos comer a linguiça Tem com o recheio de queijo Recheio de pimenta Mas é pimenta biquinho Nossa, exatamente Foi uma delícia, meus amores Foi mesmo Que delícia, meu Deus O dia passou e eu nem vi Nós não percebemos Agora quando ela falou o papo Estava tão bom É Que ela falou de ir embora Eu já fiquei moada Eu também Mas eu... Vou voltar triste pra minha casa Não Eu queria ficar mais tempo com você Nossa Te amo Eu também Te amo muito Amo a Patrícia Que precisar de nós Amo a Patrícia Que precisar de nós A família é toda Gente, pessoa maravilhosa Ah, meu Deus Não tem nem... Ai, Deus abençoa muito vocês Muito, muito, muito Você também Amém Tá? Muito obrigada Deus te abençoe a minha família É ela que me apresentou Pra mãe dela Lembra que sempre eu falo Com vocês, meus amores Que sempre o jovem A criança Tem muita gente Que foi assim Que as próprias crianças Apresentou eu Pros pais E a Yasmin Ela tem 19 anos Ela apresentou a mãe dela Pra mim Ela apresentou Eu tava um dia triste Deitada na minha cama Num domingo Ela chegou lá no quarto E falou Mãe, eu sou inscrita No canal da Dona Rúbia Eu adoro ela Assiste o vídeo dela Aí Dona Rúbia Tava desfilando Tava desfilando Eu fiz o desfile da roupa Lembra, gente Do desfile que eu fiz? É Aí a partir daquele dia Eu vi todos os seus vídeos E tenho visto Todos os outros Que estão vindo também Meus amores Meus amores Meus amores Deixa eu falar uma coisa com vocês Quando eu falo com vocês Assim Quando vem alguém aqui em casa Que vocês fiquem incomodados Que a pessoa veio Eu quero falar com vocês Que eu não sinto Nada Não me sinto incomodada Tá, meus amores? Eu fico muito feliz Eles vieram em Friburgo Pra comprar moda íntima E decidiram dar uma passadinha aqui Mas foi tão gostoso Tão gostoso Que a minha vontade De não largar nunca mais Então eu quero falar com vocês Que pra mim não é incômodo não Ela vai me visitar lá em Guarani Ah, é Quando eu for Patrícia Rebeca Manu É, quando nós for lá na roça Que eu vou em Afonso Arino Que eu quero fazer esse vídeo lá E quando eu for Meu irmão Junto comigo lá Aí a gente vai na casa deles E vou mostrar pra vocês Tá, meus amores? Então, ó E vamos despedir de todo mundo Do Maico Da Yasmin E da Márcia Ó Beijo pra vocês, meus amores Tchau, tchau